sejam bem-vindos vamos resolver hoje mais uma figura do nosso tangram hoje resolveremos a figura número 23 que nós denominamos a figura sopa quente que nós temos aqui ó a silhueta de uma pessoa com um prato na mão e saindo uma fumaça então representa a fumaça da sopa que ele que tem no prato dele então denominamos sopa quente vamos resolver esta figura pegamos primeiramente dois triângulos grandes um paralelogramo um paralelogramo assim um triângulo médio pegamos um triângulo pequeno para representar o prato ele tem na mão o outro triângulo pequeno para representar a fumaça da sopa e este quadrado vai representar a cabecinha da pessoa mais ou menos assim e está pronta a nossa figura número 23 valeu pessoal obrigado pela companhia e inscreva-se em nosso canal